E aí galera, tudo bem? Hoje vamos fazer teste de armamento no Falcon BMS 4.33 O nosso armamento hoje será uma arma que eu ainda não usei nesse simulador É a CBU-97, no caso aqui ela está especificada como SFW Vamos usar 8 bombas Os nossos alvos estão aqui no A-Point 8 Os nossos alvos estão aqui no nosso A-Point 8 Essa arma será usada com alvos parados Essa arma será usada com os alvos parados Por isso acompanha ele E aí galera, tudo bem? Já estamos aqui dentro da aeronave Vamos passar para o nosso A-Point 8 8 Estamos a 62 milhas náuticas do nosso alvo Nosso armamento está ligado, não vamos usar o laser Vamos usar o armamento AG Configurado Só mudar um negocinho aqui Esse aqui é a minha mão na roda Ok, é para ele ficar alinhado Quanto mais alinhado nessa missão, melhor para nós Vamos dar uma puxada aqui Beleza CBU-97 Vamos configurar elas Vamos ligar o armamento Ligado Armamento ligado Vamos ligar o radar 60 e 56 Não dá para ver nada ali agora não Vamos configurar nossas amiguinhas aqui Que é o principal do vídeo Vamos usar CBU-97 para alvos parados Temos 8 bombas Como é uma fileira de tanques Vamos jogar todas elas Desculpa aí O RP aqui é a quantidade de bombas Vamos colocar 8 E vamos dar ENTER O FT aqui é a distância que as bombas vão abrir uma da outra A distância que as bombas vão se abrir uma da outra Em relação ao solo Desculpa de novo Vamos colocar 350 350 E dá ENTER O profile você não muda Aqui também não Vamos colocar em CNTL Vamos alterar só no C2 Esse primeiro asterisco aqui É o tempo que a bomba vai abrir Aqui está 1.50 Vamos colocar 1.75 Só colocar 1.75 Que ele registra Olha lá E dá ENTER Esse FT aqui É a altitude A altitude em relação ao solo Em que a bomba vai abrir A altitude em relação ao solo em que a bomba vai abrir 46 milhas Vamos colocar 2.300 E dá ENTER Então a nossa configuração é AD 1.75 BA 2.300 O ângulo aqui Pelo que eu li e dei uma aiada nos fóruns Não altera muita coisa não Por isso nós não vamos mexer nele O profile não O FT já mudamos para 350 O RP 8 Beleza Ok senhores Vamos abaixar para a nossa altitude em relação ao nível do mar Para 11 mil pés Barará Vamos descer Descendo 40 milhas náuticas do alvo Toda alinhada Bonitinho Nós sabemos que naquele ai Ponte 8 Ele tem uma coluna de tanque Eu fiz esse vídeo para depois vocês dão uma olhada no meu canal E lá também eu tenho usada CBU 97 No DCS World No ADAIC World Rock Lá ele é usado um pouquinho diferente Por isso eu vou deixar um vídeo lá Usando essa mesma arma Lógico Deve ser versões diferentes Usando com alvos em movimentos Aqui ainda eu não consegui usá-la com alvos em movimentos Por isso Acompanhe ai Lá no DCS World Eu usei ela com alvos em movimento Aqui ainda eu não consegui isso Imagina usar essa arma aqui com alvo em movimento Esse é o sonho de todo piloto A ver se ele está passeando Olhando Procurando uma vítima Acha uma coluna de tanque Ou alguns carrinhos andando Se bem que isso aqui é deserto Achar alguma coisa aqui no chão é difícil Ok Estamos a 30 Vamos dar um zoom aqui 1 2 3 Aqueles aqui Opa Esse branquinho aqui Que vocês estão vendo Que ainda está distante É a coluna de tanques Ele está no waypoint 8 Opa Opa Cadê 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 Aepoint 8 Opa Esse branquinho aqui é a coluna de tanques Senhores Por não se preocupa não Trava neles e manda ver Vamos diminuir a distância aqui Para 20 Vamos dar um zoom de novo Normal X X1 X2 A eles aqui É Vai ser uma matança Espero eu Estamos em torno de 11 mil pés A um nível do mar Vamos A nossa velocidade Deve ser em torno de 370 22 milhas náuticas do alvo Está chegando Desculpa aí Se o vídeo ficou longo A nossa setinha aqui Eu fiz alguns testes Está vendo Aqui tem a seta E aqui tem esse ponte Essa linha trastejada Que está abaixo da outra Aqui De preferência Trave o alvo Antes dela entrar Nessa área aqui Não sei Eu fiz alguns testes Pareceu que isso tem Alguma influência Não sei Por isso Uma vez que sabemos Onde está o alvo Apenas por curiosidade Trava E faça seus testes Talvez Sejam Alguma dúvida minha Olha eles aqui Agora está visível Por isso Vamos travar lá Antes de entrar Antes da nossa setinha Entrar nessa área aqui Aqui tem a seta E tem esse pontinho Abaixo do 10 Antes dele entrar Nessa área Trava o alvo Bora lá Alvo travado Beleza Tudo alinhado Bonitinho Nossa configuração É essa Vai descer Já já Se possível Eu vou mostrar As bombas Caindo no alvo Se possível Ok Vou dar mais uma olhada Nos manuais Para ver se Se essa linha Aqui abaixo do 10 Tem alguma relação Ao nosso Cochete De liberação Aqui Opa Armamento Descendo Beleza Agora vai Vai descer A nossa setinha Oito bombas Senhores É isso aí Oito bombas Seguir liga Não precisa mais Disse aqui Esse aqui também não Opa Não é que não HSD E as bombas Estão descendo Vamos ver se Dá para ver Aqui Nossa lá Vixe Já caiu Nossa Eficiência Falei que ia Mostrar elas Já caiu Nos alvos É Parece que foi bom Senhores Se tem fumaça Né Porque tem Alguém Pegando fogo Sacanagem Meus caras Eu digo Sacanagem Porque eu já fui Da infantaria Pessoal Quando você Está lá Embaixo Não pode Ver um barulho No céu Que você já Caça um lugar Para enfiar O traseiro Você sabe Que alguma coisa Vem lá de cima As coisas Sempre mudam Nas áreas Da infantaria Agora estamos Na força aérea É Parece que pegou Todos os alvos Beleza Essa é a diferença Do Falco BMS Do DCS World No DCS World Dá para você ver Os alvos No chão Aqui Até dá para ver Só que a qualidade Deus me livre Por isso Acessa o meu canal Eu vou colocar Um vídeo Do DCS World Com ADIC Só que eu vou usar O armamento Em movimento A CBU 97 Com Alvas em movimento Lá a coisa Fica mais bonita De mostrar Só que aqui Esse simulador É muito realista Eles Pecaram Nesse detalhe Quem sabe Um dia Quando a gente Veja morto Eles Refazem Esse simulador E atualiza Isso Colocaram ele Tão realista Que Você não pode ver Alvo lá de cima Não É isso aí Pessoal A configuração Que vocês Conferem aqui No vídeo Foi bem Eficiente Para alvos parados 8 CPU CBU 97 É isso aí Pessoal Espero que tenham gostado Qualquer coisa Acesse o meu canal Lá Para conferir os vídeos Vou colocar outro vídeo Desse mesmo armamento E desse mesmo armamento E vou colocar outro vídeo Também No nosso canal Acessando o canal Vocês vão ver Do ADIC World Rock No mapa de nevada Vamos usar uma CBU 97 Também Só com alvo Os alvos lá vão estar em movimento Essa bomba Ainda não consegui Fazer isso aqui Pelo que eu sei Nem funciona Viu É isso aí Pessoal Espero que tenham gostado Fui